Boa noite. Boa noite. Pelo fim da guerra na Ucrânia e o reencontro com a paz. Papa Francisco diz que está pronto para ir à Rússia conversar com Vladimir Putin. Suprema Corte dos Estados Unidos pode mudar lei que permite um aborto. Funcionários do Banco Central entram em greve para cobrar reajuste salarial do governo. Casos de dengue no Brasil aumentam nos quatro primeiros meses do ano. Os impactos da alta no preço do gás natural. Brasil estende prazo até dezembro para a acolhida humanitária de haitianos. Com proximidade das festas juninas, o alerta para o risco provocado por balões. Minas Gerais promove a exposição das partituras dos hinos mais importantes do Brasil. Irmãs Paulinas organizam curso online voltado para a comunicação não violenta. O Canção Nova Notícias está no ar. O Papa Francisco continua atento e preocupado com a situação da guerra na Ucrânia. Em entrevista a um jornalista italiano, o Santo Padre afirmou que está pronto para ir até a Rússia e lá diretamente com Vladimir Putin negociar tratativas de paz. O pontífice espera que o Kremlin abra a porta do país para esse encontro. O Papa Francisco continua com dificuldades em sua locomoção. Porém, segundo informações oficiais da Santa Sé, hoje o pontífice iniciou um tratamento por meio de infiltrações no joelho direito devido ao problema nos ligamentos e mesmo assim continua a realizar a maioria das atividades no Vaticano. Em entrevista a um jornal impresso italiano, o Papa declarou ter pedido ao cardeal Parolin o envio de uma mensagem a Vladimir Putin afirmando estar disposto a ir à Rússia. De acordo com Francisco, o Kremlin ainda não respondeu, mas a diplomacia vaticana continua insistindo. Embora, afirmou o Santo Padre, há o temor de que o presidente russo não possa e não queira fazer esta reunião neste momento. Na entrevista, o pontífice reiterou que não poderia ir a Kiev nas atuais circunstâncias. Por isso, enviou os cardeais Krajewski e Tcherni à Ucrânia pela quarta vez. E ressaltou que precisa ir a Moscou, pois seu primeiro desejo é de se encontrar com Vladimir Putin e espera que ele abra as portas do seu país para este encontro. Já a respeito do patriarca ortodoxo de Moscou, Kirill, o Papa ressaltou ter conversado com ele por 40 minutos em videochamada. De acordo com Francisco, nos primeiros 20 minutos, com o papel na mão, Kirill leu todas as justificativas para a guerra. Porém, a resposta do Papa foi, abre aspas, não somos clérigos de Estado, não podemos usar a linguagem da política, mas a de Jesus. Somos pastores do mesmo povo santo de Deus. É por isso que devemos buscar caminhos de paz para deter o fogo das armas, fecha aspas. E por fim, também hoje, foi divulgado o pedido de oração do Papa Francisco para o mês de maio. O convite é para que os jovens descubram em Maria o estilo da escuta, a profundidade do discernimento, a coragem da fé e a dedicação ao serviço. Eu fico por aqui e deixo o pedido do pontífice a você que nos acompanha. A la hora da família, quero começar dirigindo-me primeiro aos jovens. Quando penso em um modelo em que vocês, os jovens, se podam sentir identificados, sempre me vem à cabeça a nossa mãe Maria. Su valentia, seu saber de ouvir e sua dedicação ao serviço. Ela foi valente e decidida ao dizer sim ao Senhor. Vocês, os jovens, que querem construir algo novo, um mundo melhor, sigam seu exemplo, arriesguem-se. Não esqueçam que para seguir a Maria necessitam discernir e descobrir o que Jesus quer de vocês, não o que a vocês se lhes ocorre que podem fazer. E neste discernimento é de gran ajuda escutar as palavras dos abelos. Em essas palavras dos abelos vão encontrar uma sabedoria que os vai levar mais além das questões do momento. e vão dar panorâmica as inquietudes de vocês. Recemos, irmãs e irmãs, para que os jovens chamados de uma vida plena descubram em Maria o estilo de la escucha, la profundidade del discernimento, la valentia de la fé e la dedicación ao serviço. E de Roma para Brasília, porque vamos falar sobre a nação polonesa e a hospitalidade do país com o povo ucraniano. Ronaldo da Silva tem mais informações. Ronaldo, boa noite. Olá, boa noite. Boa noite a você, boa noite a tanta gente que nos acompanha. Sim, é verdade. A nação polonesa vem sendo exemplo de acolhida aos refugiados da guerra da Ucrânia. O ato de solidariedade para com os cidadãos ucranianos é reflexo daquilo que um dia também os poloneses já passaram. A Polônia é um país localizado no leste europeu e sua história é marcada pelas duas grandes guerras mundiais, além do domínio da União Soviética em 1939. Em virtude dos impactos causados por esses episódios, o país precisou ser recriado várias vezes. A luta de um povo persistente e de fé ajudou nessa reconstrução. Durante 123 anos, a Polônia sumiu do mapa da Europa. E graças à fé católica, graças à família polonesa, que sempre era muito forte, muito patriótica, esta identidade nacional conseguiu sobreviver. No contexto atual da guerra entre Rússia e Ucrânia, a Polônia passou a ser um lugar de refúgio para os cidadãos ucranianos que sofrem com o conflito. Durante a entrevista para o programa Além da Notícia, que vai ao ar nesta quinta-feira, o embaixador da Polônia no Brasil, Jacobi Skiba, comentou sobre esse gesto concreto do povo polonês, que já sentiu na pele o que significa a destruição de um país. Esta luta é muito semelhante à nossa história. Uma mobilização enorme, porque as pessoas recebem os ucranianos nas suas próprias casas, oferecem ajuda, alimentação, acomodação, todas as coisas. A experiência de um país acolhedor também é reflexo da fé católica. O território polaco de São João Paulo II tem cerca de 86,7% de católicos. E o catolicismo desempenha um papel fundamental na vida de muitos poloneses que têm uma devoção especial por Nossa Senhora de Tchestokova. A história do meu país é uma grande prova desta proteção da Nossa Senhora sobre a população polonesa. Hoje também esta devoção é muito forte, e não somente em Varsovia, mas também nas ruas de diversas outras cidades. Atualmente, a Polônia tem um governo democrático, com estabilidade política local, e conta com 40 milhões de habitantes. O país, que tem como capital a cidade de Varsovia, tem uma infraestrutura moderna que agrada os turistas que passam por lá, mas também tem uma arquitetura medieval com herança judaica, que agrada quem visita o território. Assim, a sociedade marcada pela guerra hoje preserva, além da arquitetura local, o convívio familiar, o trabalho, a fé e a beleza da hospitalidade para quem mais precisa neste momento. E agora, bastante atenção. Termina amanhã o prazo para tirar e regularizar o título de eleitor. O procedimento pode ser feito de modo online, por meio do portal do Tribunal Superior Eleitoral, no sistema Título.net. Para tirar o documento pela primeira vez, é preciso acessar, informar na página de requerimento do sistema, a unidade da federação em que reside. Depois, será solicitado uma foto, tipo selfie, segurando um documento de identificação, também um comprovante de residência atualizado, o certificado de quitação do serviço militar para homens acima de 18 até 45 anos e o comprovante de pagamento de débito com a Justiça Eleitoral. Os documentos devem ser todos anexados no sistema. O portal do TSE sofreu algumas instabilidades em virtude da grande procura nesses últimos dois dias. A dica é tentar acessar a página em horários de menor fluxo, como de meia-noite às seis horas da manhã. Daqui a pouco, a gente retorna para falar sobre a greve dos servidores do Banco Central. Até já. Até já, Ronaldo, olha em Brumadinho, a maior operação de busca e salvamento da história permanece ativa graças ao incansável trabalho dos bombeiros militares de Minas Gerais. Essa dedicação traz esperança para as famílias das vítimas não localizadas. Na manhã da última segunda-feira, foi realizada uma busca especializada que resultou na localização de restos mortais humanos, com aproximadamente 40 fragmentos de ossada, na área denominada pela Corporação de Esperança 1. Segundo o Corpo de Bombeiros, ainda não é possível afirmar que a localização resultará em uma nova identificação de vítima. Mas considerando a relevância e características do material, há boas possibilidades, conforme nota encaminhada à imprensa. O rompimento da barragem da Vale em Brumadinho, no dia 25 de janeiro de 2019, deixou 272 vítimas. Seis continuam desaparecidas. O alto preço dos combustíveis já vem sendo um desafio para os brasileiros nos últimos meses. Mas agora até quem usa gás natural está sendo afetado. Isso porque esta semana o gás está mais caro nos postos. O reajuste do gás natural vai além da alta imposta pela Petrobras. O custo final ao consumidor depende de tributos de cada região. No estado de São Paulo, quem utiliza o gás no carro já vem sentindo no bolso. Aumenta o custo da mercadoria, aumenta tudo, né? Tem muito o que fazer, tem que abastecer, né? Não tem jeito, né? Com a alta no preço do produto, outros setores também serão impactados. Com essa elevação do gás natural, você terá o aumento do gás de cozinha, você terá o aumento do custo de transporte, você terá um custo maior para algumas empresas que utilizam o gás natural. E isso vai impactar também na inflação. E a inflação corrói os salários. Então é um cenário desafiador, um cenário que o trabalhador, o assalariado vai precisar se reinventar. O novo reajuste não vale para o botijão de gás. O preço do produto já teve aumento no mês passado, junto com a gasolina e o diesel. A elevação de 19% no preço do gás natural, divulgado pela Petrobras no fim do mês passado, começou a valer no último domingo, 1º de maio. O valor deve atingir principalmente consumidores, residenciais, a indústria e motoristas, principalmente aqueles que utilizam os veículos como meio de sustento. Comprei esse carro há pouco tempo, era 4 reais o gás. Hoje está 5 e pouquinho, ou é muito, entendeu? Não tem vantagem mais. Só que é o seguinte, ainda tem uma coisa, o gás ainda anda um pouquinho mais que o álcool. Tem isso aí, mas olha, diminuiu muito a margem. Para driblar este aumento, seu José encontrou apenas uma saída, vender o carro que comprou há pouco tempo. Pegar um carrinho mais barato, mais econômico, um carrinho mil, é o jeito. Mas apesar da alta, o GNV continua sendo uma saída viável para quem trabalha com o veículo. Mais viável porque a autonomia é maior. Um metro cúbico de gás, geralmente você roda em torno de 14, 15 quilômetros com um metro cúbico de gás. Sendo que na gasolina, um carro normal roda em torno de 10 quilômetros por litro. Dependendo do carro, roda 8, 7. O meu carro, por exemplo, roda em torno de 15 quilômetros por litro. Ainda é mais viável o gás. Nosso foco agora é novamente em Brasília, porque Ronaldo da Silva tem informação sobre o retorno da greve dos servidores do Banco Central. Ronaldo? Pois é, os funcionários do Banco Central entraram novamente em greve hoje para cobrar reajuste salarial do governo. Eles haviam feito uma primeira paralisação no dia 1º de abril, mas suspenderam o movimento em 19 de abril diante da expectativa de uma negociação salarial com o governo. Só que isso não avançou. O dispositivo de pagamentos instantâneos, o PIX, até agora não foi prejudicado, mas outros serviços digitais, como o sistema Valores a Receber, tiveram que ser suspensos. Uma segunda fase da consulta de valores esquecidos pela ferramenta estava prevista para começar ontem, mas foi adiada e ainda não tem nova data. Mudando de assunto agora, para falar dos casos de dengue que preocupam autoridades de saúde no Brasil. Os números registrados até abril superam todos os registros do ano passado inteiro. Dados do Ministério da Saúde apontam um crescimento superior a 110% no número de casos prováveis de dengue em comparação com o mesmo período do ano passado. Até abril, foram mais de 540 mil casos registrados. Minas Gerais, Tocantins, Rio Grande do Norte, Piauí, Rondônia e Maranhão já superaram os casos do ano passado só nos primeiros quatro meses deste ano. A maior taxa de incidência da doença no Brasil está aqui no Centro-Oeste e o estado de Goiás lidera o ranking. Mas por que tantos casos se a gente já sabe como se cuidar? Não é repetitivo lembrar não deixar água parada nos vasos das plantas, tampar caixas d'águas e reservatórios e passar repelente para afastar o mosquito transmissor. Além disso, o uso da citronela também pode ajudar, mas não basta ser a folha da citronela, tem que ter uma concentração alta, por isso os produtos devem ser baseados no óleo que é retirado da planta. O Aedes aegypti tem uma autonomia de voo pequena, de mais ou menos 200 metros, por isso se você encontrar um mosquito dentro da sua casa, no perímetro de 200 metros ao redor da sua casa é possível que tenha reservatórios onde estão procriando os mosquitos. Em casos mais graves, a dengue pode levar à morte e quem já teve sabe bem como os sintomas são incômodos. Vermelhidão nos braços, nas costas, nas pernas, nas mãos, nas palmas das mãos e também no solado dos pés. Você fica com as mãos que não pode fechar, dá a impressão de que estão inchadas. E nós ficamos por aqui. Volto amanhã de Brasília. Desejo a todos uma ótima noite. E agora é com você, Yara Nairis e a previsão do tempo. Obrigada, Ronaldo. Não custa lembrar que os períodos de chuva são propícios para a proliferação dos mosquitos da dengue e, consequentemente, para o aumento dos casos da doença causada pelo Aedes aegypti. Nessa quarta-feira, o tempo segue instável por todo o país e exige de cada um de nós atenção com a água parada em casa. Porque a chuva segue intensa em várias regiões. Com a formação da frente fria no sul e do ciclone extra-tropical, a chuva ganha proporção, podendo chegar aos 24 milímetros no Rio Grande do Sul. Alerta de atenção para as capitais Florianópolis e Porto Alegre, onde as rajadas de vento podem ultrapassar os 90 km por hora. Nas demais regiões, o país também chove, com acumulados que podem chegar aos 13 milímetros na região da Bahia, 29 no Maranhão, 24 milímetros nesta região do Amazonas e 20 milímetros no Acre. O tempo fechado e as chuvas intensas deixam as temperaturas baixas no sul, marcando mínima de 17 graus no Rio Grande do Sul. No centro-oeste, mesmo com o ar seco voltando à região, vemos uma queda significativa das temperaturas, registrando mínima de 10 graus no Mato Grosso do Sul e 19 graus nesta região do Mato Grosso. No nordeste, norte e aqui no sudeste, chove por quase toda a extensão das regiões, de forte a moderada intensidade. A chuva pode até predominar, mas nessa parte em amarelo, abrangendo o interior das regiões, o tempo fica firme e o sol aparece para alegrar os apaixonados por um dia mais quentinho. Reinaldo? Estamos de volta e vamos agora a São Paulo com a Adelita Stoemel, com informação sobre a acolhida feita pelo Brasil a migrantes do Haiti. Boa noite, Adelita. Boa noite a você e a todos que nos assistem. O governo federal prorrogou até o fim de dezembro a acolhida humanitária de haitianos. A política de acolhida aos haitianos foi adotada em 2012, por causa da crise política econômica e social instalada naquele país. Ghirlaine veio sozinha do Haiti ao Brasil em 2015. Foi muito difícil, lá no primeiro, porque eu não tinha ninguém aqui, ninguém. Aí tinha que alugar na casa, sem poder, minha família me ajudava, não tinha cama para dormir, não tinha como comer, eu dormia no chão, passando fome. Foi muito difícil. O olhar mais atencioso do Brasil com essa população começou a partir de 2010, quando ocorreu o terremoto no Haiti. Anos depois, o país passou a conceder vistos humanitários. A pessoa pode solicitar o visto desde Porto Príncipe, por razões humanitárias, e entrar no Brasil de maneira regular. Ou, que está aqui, pode então ter a sua permanência regulada, pode renovar a sua permanência. A portaria que prevê o acolhimento humanitário de haitianos venceu no fim de abril, mas o governo federal ampliou o prazo até 31 de dezembro. A decisão vai ao encontro dos anseios dos haitianos e também de organizações da sociedade civil que lidam com a questão migratória. É importantíssimo porque evita a ação de coiotes para chegar por outros caminhos no Brasil, facilita a chegada regular do imigrante, da imigrante haitiana, e continua o que já estava acontecendo. Vamos dizer, a mesma postura do governo brasileiro em relação a este país que vem sofrendo demais por uma série de razões. Segundo o Observatório da Migração do Ministério da Justiça, 149 mil haitianos estão com registro regular no Brasil. Somente em março deste ano, cerca de 800 migrantes haitianos foram registrados em nosso país. Passo a passo, Ghirlaine foi reconstruindo sua história em terras brasileiras. Hoje, ela é cozinheira, faz curso de culinária e exibe com orgulho o documento que garante sua permanência no Brasil. Hoje estou trabalhando, estou estudando gastronomia e tenho minha própria casa aqui no Brasil. Meu filho está estudando. Foi muito bom, graças a Deus. A proximidade das festas juninas acende um alerta para o risco causado pelos balões. A prática é considerada crime. Só no início deste ano, 48 pessoas já foram presas por soltar balões no estado de São Paulo. Em São Paulo, cada balão detectado por pilotos de aviões e helicópteros gera uma ocorrência, pois coloca em risco a aviação e o transporte de passageiros. Em abril, foi o período com mais registros de balões perto de aeroportos em São Paulo, de acordo com a aeronáutica. No primeiro trimestre deste ano, a Polícia Militar Ambiental do estado apreendeu 50 balões e atuou 101 pessoas, mais que o dobro de 2021, quando 43 pessoas foram detidas. A pena para quem solta balões vai de um a três anos de prisão e a multa mínima para quem fabrica, vende, transporta e solta balões é de 10 mil reais. Neste ano, além das prisões e das multas, a polícia fechou três fábricas de balões na Grande São Paulo. Pelo aplicativo Denúncia Ambiental, ou pelo número 190, a Polícia Ambiental de São Paulo recebe denúncias de quedas de balões ou outros tipos de crime ambiental. De São Paulo, Flávio Rogério, para o Canção Nova Notícias. E uma última informação, começa amanhã um curso online voltado para a comunicação não violenta. A iniciativa é do Serviço Apastoral da Comunicação, organizado pelas irmãs Paulinas. Escutar com os ouvidos do coração. Esse é o tema do 2º Seminário de Comunicação das Paulinas e do CEPAC, o Serviço Apastoral da Comunicação. O evento acontece nesta semana, em razão do Dia Mundial das Comunicações, que é comemorado neste mês. O Papa nos recomenda, nos pede olhar para a realidade, então nós quisemos refletir com uma realidade mais ampla. Toda essa problemática hoje da pós-verdade, das fake news, do cancelamento, toda essa, digamos assim, sobretudo pelas redes sociais, há uma disseminação de informações e nós precisamos refletir, tomar conhecimento. O seminário vai abordar temas como a era da pós-verdade e a escuta com o coração, na visão de Papa Francisco. E uma das palestras deste seminário inclui também o tema Comunicação Não Violenta, que fala, entre outros assuntos, da mediação de conflitos. Como trabalhar uma comunicação não violenta? Como nós sermos pessoas não violentas? Nós também não aprendemos, de certa forma, onde nós estudamos, a aprender a linguagem da paz. Que é uma linguagem que pode sim ser ensinada, aprendida. O seminário vai até sexta-feira, sempre das 7h45 até as 9h30 da noite, com transmissão no YouTube e nas redes sociais do CEPAC Paulinas. O objetivo é alinhar escuta e fala, na direção da paz e da não violência. Ouvir com os ouvidos do coração é a gente sair desse padrão do ganha-perde, do bom e do mal, mas dizer, é possível ter bom e bom. Entende? Então é possível que a gente possa fazer essa conexão ganha-ganha. Que esta mensagem do Papa Francisco possa chegar no coração das pessoas, que nós possamos ser pessoas de escuta, pessoas que fazem a diferença na sociedade, nas pastorais. A gente se encontra amanhã, logo cedo, após o programa Sorrindo para a Vida, na edição da Manhã do CN Notícias. Boa noite para todos, fiquem com Deus. Boa noite, Adelita. Bom descanso para você aí em São Paulo, hein? A gente fala agora da nossa campanha do projeto Daime Almas, porque a obra Canção Nova é mantida por doações de sócios, amigos e benfeitores. Afinal, a construção de um mundo melhor passa pela ação de pessoas como você, que nos ajudam a multiplicar o bem. Vejam só, estamos com 7% de nossa meta na campanha do projeto Daime Almas de maio. Uma das formas de ajudar é fazendo a doação pelo PIX, com a chave pix.doação.cancionova.com Doe e ajude a evangelizar mais famílias. Obrigado por sua generosa contribuição. Para atualizar informações sobre a guerra na Ucrânia, novos ataques foram realizados hoje para atingir cidades que servem de base para a chegada de armamento de países europeus e dos Estados Unidos. Já o governo de Israel exigiu esclarecimentos do embaixador russo no país após declarações do ministro Sergei Lavrov. O ministro das Relações Exteriores de Israel, Yair Lapid, respondeu a fala do chanceler Sergei Lavrov sobre o líder nazista Adolf Hitler. A declaração foi dada a um canal de TV italiano no domingo. Na ocasião, Lavrov foi questionado sobre como a Rússia está desnazificando a Ucrânia se o presidente do país, Volodymyr Zelensky, é judeu. Para justificar as acusações de nazismo contra o presidente ucraniano, Lavrov afirmou que Hitler tinha sangue judeu. Segundo Lapid, a fala do russo foi imperdoável e ultrajante e mostra o nível mais baixo de racismo. No Twitter, o chanceler israelense afirmou que a declaração do russo trata-se de um terrível erro histórico. Durante os conflitos da região de Donetsk, pelo menos nove civis foram mortos pelo exército russo. O gabinete do presidente ucraniano disse nesta terça-feira que outras áreas de Donetsk estão sobre fogo constante e que as autoridades regionais estão tentando retirar civis da linha de frente. Já o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, conversou com os membros do parlamento ucraniano anunciando mais de 300 milhões de libras em ajuda militar à Ucrânia, incluindo equipamentos de guerra eletrônica e um sistema de radar de contra-bateria e deixou uma mensagem. A Ucrânia vencerá. A Ucrânia será livre, disse Johnson, de acordo com uma transcrição do discurso fornecida para o seu escritório. Em meio ao caos, uma boa notícia. Em depoimento nas redes sociais, a coordenadora da ONU residente na Ucrânia, Osnath Lubrani, disse estar aliviada e confirmou a operação de passagem segura de Marupol. Foi bem-sucedida e os civis presos na fábrica da cidade estão agora em Zaporizia. Ela ainda prometeu fazer todo o possível para ajudar as pessoas que estão nos bunkers e presas em outros locais da cidade portuária sitiada pela Rússia. Nos Estados Unidos, a maioria dos juízes da Suprema Corte pode decidir pela mudança na lei que autoriza o aborto entre os americanos. A revelação foi feita depois do vazamento de um documento oficial. Do latim abortus, ou seja, privação do nascimento, nasceu a palavra aborto. O primeiro caso a decidir que a mulher deveria ter o direito de escolher sobre a continuar ou não uma gravidez nos Estados Unidos foi o caso de Howe vs. Watt de 1973, que autorizou o aborto no país em determinadas circunstâncias. A decisão impactou a sociedade da época. Desde então, milhões de abortos foram realizados entre os americanos, pois todos os estados foram obrigados a seguir a lei federal. Jane Howey, nome fictício de Norma McGrovey, que entrou com a ação na justiça, não abortou, pois a legalização só foi aprovada depois que sua filha nasceu. A menina foi colocada para adoção. Quase 50 anos depois, é esta lei que a Suprema Corte americana pode derrubar de acordo com um documento oficial vazado ontem por um site. O rascunho da decisão indica que a maioria do tribunal apoia anular a lei. O vazamento do projeto levou manifestantes a favor do aborto e a favor da vida para a frente da Suprema Corte. O aborto é uma das questões mais polêmicas na política americana. A decisão prevista para o final de junho deve ser a maior do tribunal neste ano. O presidente da Suprema Corte, John Roberts, afirmou que o vazamento será investigado e confirmou que o projeto de lei indicando a derrubada do aborto legal no país é autêntico. Para o juiz Samuel Alito, a decisão no caso Roy versus Wade foi errada desde o início. Seu raciocínio foi excepcionalmente fraco e a decisão teve consequências danosas. A Suprema Corte americana teve nove juízes. De acordo com o documento, pelo menos cinco deles defendem a vida. Com a revogação da lei, cada Estado americano poderá definir sua própria regra. 26 dos 50 Estados americanos são conservadores e deverão proibir totalmente o aborto. E com isso, outros Estados também poderão aderir à decisão. Em Minas Gerais, uma exposição inédita exibe os manuscritos dos quatro mais importantes hinos do Brasil. A exposição acontece no Palácio da Liberdade em Belo Horizonte e marca a abertura do Bicentenário da Independência. Este ano, celebrando o Ano da Mineiridade, dentro de vários projetos, a gente tem um projeto chamado Via Liberdade, que é uma rota para celebrar os 200 anos da Independência. E dentro disso, a gente está celebrando aqui também essa exposição que chama Já Raiou a Liberdade, hinos do Brasil, que é justamente para contar um pouco da história desse Bicentenário, já que a gente está aqui no Palácio da Liberdade, no meio do Circuito Liberdade, que também tem muito dessa história do nosso Brasil. Durante a visita, o público poderá ver de perto os manuscritos dos quatro mais importantes hinos brasileiros. As partituras originais que pela primeira vez saíram da UFRJ no Rio de Janeiro para ser expostas ao público, que são as partituras do Hino Nacional, da Bandeira, da Proclamação da República e da Independência. O acervo é uma preciosidade para os amantes de história. Aqui conta toda essa história a partir, porque os hinos foram mudando a partir das datas, das celebrações. E aqui a gente está falando dessa história de resgate mesmo, da Independência, da República e de como o hino virou nacional. Então, aqui vocês vão poder assistir e ver todos esses documentos que são históricos e você consegue ver como que a gente foi criado aí como uma República. O material ficará exposto na capital mineira até 7 de setembro. Em seguida, os documentos serão restaurados e encaminhados para Brasília. Bacana poder apreciar essas partituras, manuscritos, conhecer um pouco do passado para viver o presente entendendo melhor a realidade de hoje. E assim a gente encerra a edição de hoje do Canção Nova Notícias. Reveja as reportagens no nosso site noticias.cansaonova.com. Assista daqui a pouco às 8 horas ao programa Pra Ser Feliz com o padre Adriano Zandoná. Às 9h30 tem Gente de Fé e às 10h30 PHN. Uma ótima noite a você. A gente se vê amanhã. Boa noite e paz pra você. A gente se vê amanhã. 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 Legenda Adriana Zanotto